Música Que bom poder estar com vocês em mais um sábado. Tem só uma olhada no que a gente preparou. Música Esse projeto ele já vem há algum tempo de oferecer para o cliente, além da experiência fotográfica, a experiência em vídeo. Música Sugestão de telespectador vira pauta. Vamos ensinar a fazer um nó quatro galhos. Pega as duas partes mais grossas pelo lado de fora, deixa uma parte mais fina aqui no meio. Veja os cuidados que se deve ter na castração a campo. Música Assim que a anestesia for aplicada, é importante ter alguém próximo à cabeça para dar apoio. É essencial uma pessoa estar muito firme, não soltar a cabeça nunca, porque até pela posição anatômica, pela forma anatômica do pescoço do cavalo, se tu deixa ele solto, ele cai no chão chicoteando e pode causar um trauma muito grave. Fique de olho na fibra que o cavalo consome. Mesmo cavalos a pasta em ambiente de criação, podem estar sendo submetidos a uma nutrição com fibra de má qualidade. Música Freio de ouro, a força das novas gerações. Peço para Deus para dar tudo certo. Música Tem cavalo de Uruguaiana a Goiás, é de ponta a ponta do Brasil. E ainda, de Chapecó, a emoção de quem garantiu vaga para a Expo Inter. Música Foi a primeira vez na final do Freio de ouro. Primeira vez, Valéria. Graças a Deus. Música Desenganho precisa ser castrado. O bloco cirúrgico mais próximo fica a 400 quilômetros daqui. Então, a veterinária Liana Salles foi chamada para atendê-lo na propriedade. A partir do momento que não está em bloco cirúrgico, já não é o lugar ideal. A gente tem muito mais chance de contaminação externa. Então, a gente tem que ir eliminando ao máximo os motivos que poderiam levar a uma contaminação. Areia, castrar na mangueira, no meio da terra, de jeito nenhum. Se está ventando, ver qual é o lado que está o vento, para não ir atrás de um monte de casca de arroz. Ou logo depois de um lugar que tenha muita areia, porque esse vento pode levar essa terra, essa areia, essa casca de arroz, para o local que você está castrando e contaminar essa ferida. O cavalo tem que estar 12 horas de jejum para o procedimento. A veterinária começa o trabalho aplicando antitetânica e antibiótico. O próximo passo é sedar o cavalo. Lembrando que a forma de aplicar varia de acordo com o medicamento. É importante frisar que sedativos e anestesia só podem ser aplicados por um profissional. Porque o veterinário vai saber calcular a dose ideal para aquele animal, para o porte, para o tipo do animal, temperamento. É muito variável a resposta de sedação de animal para animal. E o profissional que aplicou essa sedação tem que estar preparado para uma reversão, para um caso de choque. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Cada animal responde de uma forma. Não é tão simples, aplica tantos ml de tal produto para todos. Não funciona assim. O sedativo leva cerca de 10 minutos para fazer efeito, mas esse tempo varia de animal para animal. O importante é se certificar quando o cavalo estiver realmente sedado, para só aí dar sequência aos procedimentos. É importante que fique em um lugar tranquilo, sem muito movimento, o máximo de silêncio possível. Quando o sedativo começa a fazer efeito, o cavalo mostra sinais. A gente vai fazer a anestesia, para fazer ele deitar e poder iniciar o procedimento. Assim que a anestesia for aplicada, é importante ter alguém próximo à cabeça para dar apoio. É essencial uma pessoa estar muito firme, não soltar a cabeça nunca, porque até pela posição anatômica, pela forma anatômica do pescoço do cavalo, se tu deixa ele solto, ele cai no chão chicoteando e pode causar um trauma muito grave. Na hora de fazer o cavalo deitar, é preciso segurar a cola, que serve como ponto de equilíbrio do cavalo. Mantendo a cola equilibrada, o cavalo não cai para qualquer lado. Tu consegue induzir para onde ele cair. São procedimentos que vão facilitar o nosso trabalho, mas tem que ser feito com muita cautela e com muita segurança, porque tu pode causar um acidente também com isso. É importante não deixar o cavalo com a cabeça para baixo. É questão de pressão sanguínea. É como uma pessoa ficar deitada com a cabeça para baixo por muito tempo, começa a ficar desconfortável e pode passar mal. Então, a gente sempre tem que simular um procedimento no animal, como estivesse ocorrendo na pessoa. Com o animal sedado, a principal função das maneias e cordas é mantê-lo com o corpo esticado, na posição adequada para o procedimento. A veterinária explica que existem várias posições indicadas e que cada profissional escolhe aquela que se adapta melhor. Tudo pronto para cirurgia. Em seguidinha, a gente mostra. No Enduro, as competições de velocidade controlada têm o objetivo de provar a resistência dos cavalos, que precisam ter, no mínimo, 4 anos de idade. O endurista tem que conhecer bem o preparo físico do animal para saber como administrar a prova. As distâncias e velocidades são variáveis. Na categoria aberta, o percurso conhecido como anel é um só e varia de 15 a 25 km, com velocidade que vai de 8 a 14 km por hora. Já na categoria graduada, são dois anéis de 25 km cada, com velocidade entre 8 e 16 km por hora. Vence quem concluir todo o percurso dentro de um tempo pré-estabelecido, conhecido como o tempo ideal. Lembrando que o cavalo deve ser aprovado na avaliação veterinária. Se dois animais atingirem o tempo ideal, leva o título àquele que estiver com melhor condicionamento físico, mostrado pela recuperação cardíaca. Quem já não teve vontade de fazer umas fotos legais, mas acabou desistindo por medo do que as outras pessoas iam pensar. O que é uma pena, porque não existe nada de errado em querer registrar momentos especiais. Muito pelo contrário, é uma experiência maravilhosa. Conheça agora o novo projeto da fotógrafa Carla Spau. Esse projeto já vem há algum tempo de oferecer para o cliente, além da experiência fotográfica, a experiência em vídeo. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu chorei. E foi muito legal, eu adorei. E a Thais acabou me convencendo que seria possível, e o resultado foi maravilhoso. Ter aquela recordação em fotos e poder colocar essas imagens, o momento que a pessoa está vivendo ali, num vídeo curtinho, mas que ela vai recordar, vai se emocionar. Eu acho que a raça crioula está precisando dessa renovação dos jinetes. Peço para Deus para dar tudo certo e me concentro bastante. Peço para Deus para dar tudo certo e me engano. Bom, a gente recebeu uma porção de mensagens, e-mails de pessoas querendo saber como fazer o nó de quatro galhos. E uma dessas pessoas foi o Eduardo Souza, de São José dos Pinhais, Paraná. Vamos lá então. Com a palavra, o homem do campo. Então Eduardo, eu vou mostrar como se faz o nó de quatro galhos, o nó tradicional gaúcho. Então a gente pega as duas partes de fora da cola, deixando a parte do meio, e aí torce, dá duas voltas. Aqui eu dei uma, duas, e aí eu passo, abraço ela por trás, passo por um lado e pelo outro. Faço essas duas pontas se encontrarem na frente, os dois galhos que se chamam. Essa parte que sobra aqui, divide em duas partes e também faz o mesmo processo, passando para trás, da mesma forma que foi o outro, arrematando aqui em cima. E aqui a gente dá duas voltas para não ter perigo de escapar. E aí está, o nó de quatro galhos. Ao invés de oito, dezesseis finalistas. A sétima classificatória do freio trouxe novidades para o ciclo. Reúniu animais credenciados nos estados de Santa Catarina e Paraná, com exceção também para os cavalos da região oito, como é o caso de MN Informante, credenciado em Brasília, no Distrito Federal, e de Galo de Briga da Cabanha Santa Fé, que garantiu vaga em Santa Rita do Passa 4, São Paulo. Nesse novo modelo, que é a grande novidade do ciclo, eu acho que ele é altamente positivo, pelo número de competidores, pela qualidade dos eventos que a gente vem mantendo. A novidade não só aumentou a competitividade, como deu brilho à prova. Os jinetes estão sabendo explorar, eles sabem aonde pode apertar um pouco mais o pé, aonde pode segurar um pouco mais. Nossa, eu adoro, assim, eu sou apaixonada pelo cavalo crioulo. Graças a Deus, no baita tempo, a pista é muito boa, uma classificatória muito competitiva, e um gado bueníssimo decorrendo. Jardel, me diz uma coisa, é tu mesmo, Jardel. Não dá um nervoso maior ficar olhando a prova dos outros? Acho que até dá, Valerio. Mas não resiste. Mas não, e é um jeito de ir montando a estratégia, de ver como é que está o gado, de ver para que lado o gado está pendendo mais. Faz parte. Faz parte do jogo. Chega a hora de correr. O boi dificulta, mas Daniel e Jardel estão atentos e saem no tempo certo. A gente, lógico, torce como ainda fosse proprietário, e acima de tudo, para que os compradores tenham o seu objetivo atingido, que é comprar um animal para poder estar no freio. R. Aragano tem apenas cinco anos. É o primeiro freio que corre. Você proporcionar isso com a tua marca é uma satisfação mútua, de quem vende e de quem compra. Com o currículo de peso, encontramos esta dupla, B.T. Basteira com Daniel Teixeira e Butchá Zagaia com Raul Lima. Zagaia já foi três vezes finalista do freio de ouro, sendo que em uma das oportunidades, terminou em sexto na final. A gente está se conhecendo, é a primeira prova, é uma égua fenômeno para mim. Cabe a mim não errar com ela, sabe? Porque ela é uma égua que já sabe fazer tudo, então eu tento respeitar ela para tentar tirar... Ah, tentar dar o máximo em pista, assim. B.T. Basteira, por sua vez, foi freio de prata em 2015. Uma égua espetacular, é uma craque. E se Deus queira, ela vai fazer bonito de novo. Ao todo, 54 conjuntos brigam em Chapecó por uma vaga para a grande final do freio em esteio. Mas como a gente sabe, até a última corrida, nada está decidido. Realmente a emoção, tudo acontece no domingo e tudo na última prova de campo. O acesso a mais informações, a novas técnicas de treinamento, tudo isso encurtou distâncias. Facilitou o acesso de novos jinetes ao freio de ouro. Daí a sagorizada, dando show, fazendo bonito, competindo de igual para igual com jinetes experientes, como a gente viu na classificatória em Chapecó, Santa Catarina. Fabrício trouxe dois animais. O garanhão que vem liderando nos machos e uma égua que é da própria criação. Lua cheia dos sete povos foi também domada por ele. Ou seja, serviço completo. Comecei nas infantis com 12 anos e o freio com 15. Muitos deles já passaram por as categorias de freio jovem, outros já trabalharam com jinetes mais experientes. É o caso de Bruno, com 22 anos. Como eu tive a oportunidade de acompanhar muito o Daniel, isso já me deu uma baita mão. Expositor Mariano Levansky, estabelecimento Cavanha São Rafael. O jovem hoje faz carreira solo. É domador e jinete de um dos criatórios mais importantes no cenário do cavalo crioulo. Agora, Bruno, diz aí, não dá um friozinho na barriga com tanta responsabilidade? Ah, que dá, dá, mas a gente procura não pensar em frio na barriga. Eu procuro não pensar. Procuro me concentrar nas minhas éguas e o frio da barriga passa. Eu acho que a raça crioula está precisando dessa renovação de jinetes. Peço para Deus para dar tudo certo e me concentro bastante. Eu sei o que o meu cavalo vai fazer. Ele pode errar, mas eu sei que ele não vai me deixar na mão. Eduardo está otimista. Já classificou dois animais para esteio. Será a primeira participação dele na final do freio. Muito feliz por isso. Agradeço muito a minha equipe, a todos que estão muito comigo. A expectativa é que termine a prova com mais animais classificados. A gente agradece muito a confiança de todos os proprietários. Vamos dizer assim, tem cavalo de Uruguaiana a Goiás. É de ponta a ponta do Brasil. Eu enumeraria vários jinetes que estão brigando nessa classificatória e com certeza vão abrilhantar na grande final do freio de ouro. Eu acho que vamos ter grandes surpresas da nova geração do freio este ano. A gente sabe que o freio de ouro não é o resultado de uma prova, de um dia de desempenho, e sim de um conjunto, de nove etapas. No entanto, na prática, o que a gente observa é que no domingo, no dia da decisão, acontecem verdadeiras reviravoltas. O freio de ouro está chegando num momento com tanto equilíbrio que todo mundo tem chance. E isso leva mais um fator de emoção, mais essa disputa acirrada para chegar na ponta. Trabalhei numa classificatória em Pelotas há poucos dias. O jinete que estava, o animal que estava colocado em oitavo, daqui a pouco ele fez uma prova excelente, foi para primeiro. Quem estava em segundo foi para sétimo e assim sucessivamente. Eu acho que o freio de ouro está chegando num momento com tanto equilíbrio que todo mundo tem chance. E isso leva mais um fator de emoção, mais essa disputa acirrada para chegar na ponta. Eu acho que tem um incremento a mais. Ou seja, às vezes a pessoa passa em décimo para o domingo achando, ah, eu estou em décimo, mas a diferença é meio ponto. Passou para o domingo, todo mundo tem chance de ganhar essa glória que é o freio de ouro. Giro da Notícia Patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Lascajanas Dia 19 de julho ao vivo pelo lancerural.com.br leilão Inverno Criolo Paralelo à prévia da Expo Inter dos Animais da Morfologia Com muita qualidade onde ofertaremos 35 lotes Filhas do Redoblado Compreias do Mandachuva Filhas do Sedutor Estradeiro Cavaleira A.S. Malca Cartucho Casmurro Calabás Depois do freio de ouro outras modalidades da raça crioula terão inspeção veterinária seguindo os moldes da FEI Federação Equestre Internacional Agora vamos fazer na marcha e na morfologia nas finais da marcha da morfologia de esteio também o mesmo procedimento que vem sendo feito ao longo das classificatórias do freio de ouro visando que todas as provas de seleção da raça tenham o mesmo padrão de bem-estar animal com exame de admissão veterinária controle de medicação e todas as demais coisas pertencentes ao regulamento que está disponível no site A BCC leva a estrutura completa durante as classificatórias Vai dois ou três funcionários do evento que controlam o evento que ajudam na organização do evento Nós levamos uma pessoa do financeiro e do registro para sanar dúvidas de criador informações sobre a questão financeira e do cartório da BCC Nós temos uma pessoa específica para isso Vai o pessoal do marketing e da comunicação O pessoal do marketing nos ajuda no extra a pista e o pessoal da comunicação faz toda a cobertura do evento O cavalo sobre o olhar da designer Alice Knopp Tem três coleções que estão sendo muito bem aceitas Uma é a coleção da Ride On que são da coleção de vários anéis A coleção Mustang e a coleção que tem o Bridão Freio de Ouro 2017 Vem aí a oitava classificatória do ciclo Vai ser em Itu, São Paulo de 6 a 9 de julho Mais uma vez a prova vai contar com a bela estrutura da cabanha paulista Adequamos como eu já gostava de crioulo e queria estar participando e tudo mais A gente então adequou fizemos algumas reformas e adaptamos para que ficasse rápida para receber não só as provas dos crioulos como outras provas mas principalmente foi visando o crioulo que a gente adequou essa toda a estrutura Lembrando que até o dia 8 de julho está valendo no site da parceria Leilões o remate de coberturas em prol do núcleo Sem Fronteiras Giro da Notícia Patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Lascajanas Aqui estamos de volta com o nosso paciente que vai ser castrado Como vimos no bloco anterior o potro foi sedado e anestesiado e agora está pronto para o procedimento Antes de iniciar a castração a veterinária higieniza com iodo e aplica um anestésico local Depois do animal castrado é fundamental fazer uma sutura nos vasos Ali a parte mais importante fazer uma ligadura bem firme é uma região bastante irrigada porque os maiores problemas pós-castração de perda de animais é por hemorragia algum problema nessa ligadura Neste caso por se tratar de um potro chucro se optou por tirar o buçal e deixar ele levantar sozinho apenas segurando a cola para restabelecer o equilíbrio evitando assim que o cavalo se assuste Não é feita a sutura externa da bolsa escrotal são poucas gotas de sangue que vão caindo ali vai ser drenado vai ocorrer uma cicatrização de dentro para fora até fechar totalmente o local que foi feito a cirurgia Se for deixar em cocheira o ideal que seja uma cocheira com piso de borracha para o animal poder deitar levantar e não ter penetração de contaminantes na cama ou esterco Outra opção é deixar o cavalo em um piquete com pasto sem barro ou poeira e de preferência pequeno restringindo o movimento O indicado nas primeiras 24 horas após a castração é que o animal receba apenas verde e água à vontade nada de ração Existe um pequeno risco de cólica porque após aplicação dos sedativos dos anestésicos o fluxo do trato gastrointestinal fica um pouquinho alterado fica um pouquinho mais lento Gradativamente o animal volta a se alimentar sem restrições Por fim é preciso seguir a prescrição médica em relação ao uso de antibióticos e sprays repelentes e não descuidar de duchar a região três vezes ao dia evitando assim o inchaço Geralmente em cerca de uma semana o cavalo está totalmente recuperado e os níveis hormonais começam a baixar o que não quer dizer que ele já vai apresentar mudança de comportamento Deixar de ser garanhão para passar a ser cavalo castrado vai depender muito de cada animal de que idade ele foi castrado se ele teve contato com éguas antes ou não por quanto tempo e também vem um pouco do temperamento do cavalo Fique de olho na fibra que o cavalo consome Mesmo cavalos a pasta em ambiente de criação podem estar sendo submetidos a uma nutrição com fibra de má qualidade se programe vem aí agenda crioula com os principais eventos da raça agenda crioula o que está por acontecer oferecimento supra mais do que produtos resultados hoje tem os grandes campeonatos da passaporte de lajes crioulaço em espigão do oeste e largada da marcha de integração em alegrete no dia 4 leilão de coberturas em prol do instituto da criança com diabetes de porto alegre no site da macedo leilões rurais de 6 a 9 classificatória aberta o freio de ouro e tu de 7 a 9 morfologia passaporte em pato branco dia 8 palestra técnica na cidade de Lapa movimento a la renda em Joinville e revisão coletiva em Siqueira Campos no plantão veterinário de hoje vamos falar sobre a importância da fibra na alimentação do cavalo plantão veterinário patrocínio instância liberdade esta marca tem raça e R2 Herarte tecnologia e inovação a serviço da proteção animal eu diria que fibra fibra de boa qualidade é necessário para todos os cavalos e tenho sempre chamado muita atenção para a necessidade de observarmos o comportamento de cavalos mesmo de cavalos a pasto com relação ao aspecto dos dejetos ao quão mais fácil ou mais difícil está o processo digestivo de uma determinada coletividade de cavalos mesmo cavalos a pasto em ambiente de criação podem estar sendo submetidos a uma nutrição com fibra de má qualidade e eles terão muitas dificuldades a importância da fibra para os cavalos é amplamente descrita os cavalos são fermentadores de fibra eles são hábeis em extrair a energia das fibras mas das boas fontes de fibra por outro lado os cavalos não tem a mesma eficiência dos bovinos de obter energia de fibra de má qualidade de fibra mais dura de fibra mais passada os cavalos digerem muito melhor a fibra de um pasto verde do que de um pasto mais passado mais tendente ao pálido bom então considerando esse aspecto quando se fala em fibra para cavalos para os cavalos e sobretudo para os cavalos em atividade nós temos que pensar em fibras funcionais em fibras que os cavalos possam digerir e dela extrair nutrientes energias sobretudo e que sejam efetivas na estimulação da função mecânica do aparelho digestivo e isso é facilmente observável pelo aspecto dos dejetos dos cavalos do extrume dos cavalos quando um cavalo come fibra ruim ele tem um extrume muito seco tem um comportamento muito demorado muito lento do intestino e maior propensão a problemas quando um cavalo come fibra de boa qualidade ele tem um extrume compatível com uma boa saúde intestinal e isso tem que ser sempre muito aferido muito observado por quem maneja cavalos muita adrenalina emoção na final da classificatória em Chapecó Santa Catarina vamos começar trazendo as fêmeas que garantiram vaga para a Expo Inter a primeira vez na final do freio de hoje primeira vez graças a Deus graças graças muito ao meu ginete que é muito muito competente com a oitava vaga Macarena do Carrachim e Fabinho Teixeira cabanha Dona Estela sonho realizado eu quero mandar um abraço para toda a minha família que está em Santo Cristo Sarandir torcendo por mim o domingo que os telespectadores assistem em casa é na realidade o filé e o final do gás vamos dizer assim desses animais que vem com uma exigência altíssima o sétimo lugar nas fêmeas vai para a Goiânia Goiás Eduardo Weber de Quadros e Sendero Grazia garantem vaga para a cabanha gameleira a sexta colocada lua cheia dos sete povos foi apresentada pelo próprio criador Fabrício Barbosa também foi ele quem domou a égua todos os méritos para a cabanha São Caetano eu vim nascer foi a cobertura dada pelo meu Gustavo Delabari que é dos meus professores a égua pariu a gente criou domei deu tudo certo agora com a quinta vaga Ney Eduardo Lima e herança 303 da Vendramin TE Estância Vendramin final de semana de bastante emoções Valéria fomos muito felizes em Avaré São Paulo uma potranca nossa ficou em primeiro lugar grande campeã potranca que nós acreditamos muito para esteio e aqui em Chapecó na classificatória ficamos em quinto lugar o importante é chegar a esteio zero a tudo e começamos começamos tudo de novo Butchazagaia confirma pela quarta vez presença na final do Freio de Ouro agora com Raul Lima Sementes e Cabanha Butchá Limitada o terceiro lugar fica com Bruno Teixeira e Canastra do Purunã uma emoção e tanto para o ginete que vai correr a final pela primeira vez Cabanha São Rafael resultado de muito trabalho muita dedicação uma égua maravilhosa um cruzamento mais maravilhoso ainda olha sem palavras a segunda colocação vai para o conjunto 14 Hierba Buena da Maior e Hércules de Almeida Cabanha Furna Criola Freio de Prata em 2015 com Daniel Teixeira BT Basteira dá show em pista vence a classificatória e mostra que vem firme atrás do ouro Reconquista Agropecuária ela é a atual recordista funcional da raça entre machos e fêmeas foi o 35º freio ganho pela marca BT em 35 anos de freio de ouro é uma égua que representa muito para a gente conhecidas as fêmeas vamos então aos machos classificados em Chapecó em oitavo lugar Gabriel Frague Avatar dos Castanheiros Cabanha Lapaz em sétimo Eduardo Weber de Quadros e Galo de Briga da Cabanha Santa Fé Cabanha Gameleira na sexta posição Brian Patrick Souza e Brilhante DJE Cabanha El Milongueiro em quinto lugar Daniel Teixeira e Estilhaço do Caçador Cabanha Caçador com o terceiro animal classificado nesta prova Eduardo Weber de Quadros dessa vez com o MN Informante Cabanha Estância Guarda Velha serve de incentivo para a gente cuidar e trabalhar cada vez mais eles e o terceiro lugar nos machos foi para o condomínio Ianc Ginete Jardel Pereira o segundo lugar nos machos vai para a Fazenda Paraíso Luiz Fernando Rodrigues e Bela e Hermano estão na final do Freio de Ouro 2017 Esse é um cavalo que a gente que a gente estava muito quando o potro quando nasceu já filho de uma égua muito boa que a gente tem na cria lá com o Dom Carrasco que é um cavalo que a gente adora dentro da nossa criação e quando nasceu já era uma esperança de que ele fosse um cavalo bom em primeiríssimo lugar com a maior média entre machos e fêmeas 21.415 Fabrício Barbosa e Arroito do Canguçu bom representante aqui de Santa Catarina e Paraná para a grande final esteio um cavalo com plenas formas está muito na mão do Fabrício instância Santa Teresinha filho que eu não tive eu tenho só uma filha mas o filho que eu não tive é o Fabrício que maravilha de classificatória bom o programa de hoje vai ficando por aqui a gente se vê no próximo sábado sempre a partir das 9 horas da manhã no Canal Rural na edição que vem a gente traz a cobertura completa da exposição Passaporte de Avaré em São Paulo e também todas as emoções da largada da marcha da integração em Alegrete até mais então tchau 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 Obrigado.